Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 25 de novembro. O título de hoje é Cifrá e Puá. Leitura bíblica Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Versículo chave. Tendo o menino crescido, sua mãe o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Na época em que ocorreu o que é relatado no texto de hoje, a palavra do rei era soberana, devia ser obedecida. Isso também era uma realidade no período do Novo Testamento. Veja na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Quando os israelitas moravam no Egito e eram oprimidos com trabalhos forçados, duas parteiras receberam uma ordem severa e desumana, Cifrá e Puá. No entanto, não fizeram o que o faraó queria, pois temeram a Deus. Joquebede também não obedeceu as ordens do rei e escondeu seu bebê. Seu ato salvou a vida de Moisés. O relato é comovente. Mais tarde, ele se tornou o líder que libertaria o povo da escravidão naquele lugar. Quero destacar nesta meditação algo importante que pode nos servir como um bom exemplo e estímulo. O texto não diz quantos bebês aquelas parteiras salvaram, mas sabemos o que sua atitude agradou a Deus. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Versículos 20 e 21 Hoje, por amor a Deus, seus filhos podem agir em seu dia a dia, observando a vontade divina e demonstrando reverência e respeito ao Senhor. Assim, suas atitudes serão condizentes com o ensino bíblico. Desta forma, também serão recompensados. Quem pratica o que Deus ordenou em sua palavra, certamente será beneficiado por isso. Quem quer agradar a si mesmo ou aos outros, não consegue obedecer a Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doi Canal Dri Dri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade Agradeço a verdade